E fica com a gente, Naka, porque para tirar dúvidas a respeito desse leilão, a gente vai falar agora com o presidente da Conab, o João Edgar Preto, que estava falando com ele pelas primeiras horas da manhã, né, presidente, sobre o leilão, o senhor me informou às 9 horas, será realizado e foi. Eu gostaria que o senhor explicasse a importância desse leilão e como o senhor tem visto esse embrólio jurídico. Bom, primeiro, essa medida tem um objetivo, que é a gente justamente alcançar a mão agora para os consumidores, que é a parte fraca nesta relação. É muito importante que todos saibam que nós temos no Brasil uma produção muito apertada com o consumo. Conab está prevendo que nessa safra será pouco mais de 10 milhões, 10,3, 10,4 milhões de toneladas de grãos, mas nós já estamos consumindo anualmente 11 milhões de toneladas de grãos. Ano passado, como diz o setor, esta safra será um pouco maior do que a do ano passado. É verdade esse fato, mas acontece que a safra do ano passado foi a menor safra dos últimos 33 anos. Então, essa margem estreita que ainda torna o Brasil deficitário de arroz, claro que tem um impacto muito grande a partir do momento em que o Estado, que é o grande produtor de arroz, mais de 70% que nós colhemos do Brasil sai do Rio Grande do Sul, é claro que tem um impacto violento no preço e quem está pagando essa conta são os consumidores. Tivemos o quê? A partir do desastre ambiental. 17% da produção ainda estava no campo, tem mais uma quantidade que não se mensura ao certo de quanto é que estava nos armazéns já colhido e que foram impactados pelas águas. Tivemos um problema logístico, tem ainda de certa forma, e teve também uma desinformações. Circulou o Brasil afora de que era necessário as pessoas irem ao supermercado, estocar arroz sem nenhuma necessidade. Isso, obviamente, houve uma corrida aos mercados, tem um mercado que inclusive racionou a compra do arroz, gerou-se uma incerteza no mercado e o preço subiu. Em plena safra, que o normal é o preço cair para o produtor e, consequentemente, cair para o consumidor, aconteceu justamente o inverso. Vocês viram aí que, numa média geral, 14% foi o aumento. Mas nós temos Estado por Estado. Santa Catarina aumentou 19%, que é o segundo Estado mais produtor de arroz do nosso país. Eu vi agora uma pesquisa que o PROCON do Distrito Federal fez e que os números são assustadores. Pesquisou mais de 50 marcas e teve um aumento de 100% comparado de um mês contra o outro. Então, o governo responsável faz o quê? Ele cruza os braços, deixa que o mercado regule tudo? Não. Nós resolvemos agir. Se tivéssemos estoques públicos, como nós queremos formar agora, infelizmente, nos quatro anos passados, a Conab foi desmontada, parte dela. As políticas, por exemplo, de estoques públicos foram zeradas e nós estamos retomando. Se tem estoque público, a gente faz. Coloca o arroz que está no estoque no mercado e você equilibra preços. Como nós não temos esse arroz, como a nossa margem de produção e consumo é muito estreita, a única saída foi abrir esta importação inicialmente de 300 mil toneladas. Temos autorização para até um milhão, mas, obviamente, se não for necessário equilibrar os preços, se essas 300 mil toneladas do primeiro leilão, que foram, na verdade, 263 mil toneladas, se for suficiente, a gente vai economizar o dinheiro público. Mas um governo responsável precisa garantir a soberania alimentar, nutricional, um preço acessível no principal alimento, junto com o feijão, que vai para a mesa dos brasileiros. Eu quero chegar nesse ponto da desinformação, que é o que está na nossa tarja, presidente, que é muito importante, porque foram muitas informações falsas circulando nessa crise do Rio Grande do Sul, até para entender como é que vocês têm trabalhado para desmistificar esses assuntos que chegam de forma errada para a população. Mas, antes, eu quero voltar no discurso da oposição, de que a importação vai mexer com o mercado nacional. Qual é a resposta que vocês têm para esse argumento? Veja vocês, se a gente colhe em torno de 10 milhões de toneladas ou um pouco mais, não é 300 mil toneladas que vai fazer essa grande diferença, muito pelo contrário. Os dados, os números que a Conab tem, que a gente acompanha toda a avaliação de mercado, dizem justamente o contrário, o preço vai continuar aquecido, especialmente para os produtores. Não vai diminuir drasticamente o preço mesmo com essa importação. Claro que nós gostaríamos que chegasse a um preço menor para os consumidores, mas não é isso que tudo indica. É por isso que nós estamos com uma política muito arrojada sendo planejada para a gente fazer o anúncio agora no Plano Safra. Nós queremos dar a garantia para todos os agricultores e produtores do nosso país. Aqueles que optarem em produzir alimento, nós temos que garantir que será um bom negócio. Nós precisamos aumentar a oferta do produto, o arroz, o feijão, a mandioca, e por isso que no Plano Safra, a nossa expectativa é que nós vamos lançar uma proposta de preço mínimo histórica, que é justamente para dar garantias para o agricultor que se ele plantar arroz, plantar feijão, terá por parte do Poder Público, do Governo Federal, um preço justo. E nós queremos, estamos planejando, lançar também o contrato de opção de venda, que é a possibilidade de garantir um preço compensador para o produtor e fazer um contrato. Se lá na hora de vender o mercado pagar um preço maior do que está no contrato de opção, ele pode optar, não precisa honrar esse contrato. É porque nós queremos justamente aumentar a oferta de produtos. Então, todos os produtores do Brasil, vocês podem ter certeza que a mão amiga do Governo Federal continua apoiando a produção de alimentos no nosso país, porque é bom para a economia, é bom para trazer dignidade no campo, mas, principalmente, nós temos como prioridade baratear o preço da comida e erradicar a fome no nosso país. Presidente Edgar Preto, só para que eu consiga entender, a Luísa Martins trouxe a informação agora há pouco de que o caso foi levado ao Supremo Tribunal Federal e que o ministro André Mendonça está avaliando agora como proceder nesse caso. Eu queria entender a logística. Os senhores fizeram, então, a compra hoje. Esse pagamento já acontece agora ou só quando as sacas de arroz chegarem ao país e quando elas chegam, só em setembro? Pelo contrário, quem tem que pagar agora é os vendedores. A gente fez um leilão, os ganhadores agora têm cinco dias para depositar 5% do valor que vai ser contratado. O governo precisa, essa é a regra, precisa ter as garantias de que esse produto vai ser entregue, que esses contratos que vão ser assinados serão honrados. Então, agora, cinco dias a contar a partir do leilão, as empresas vencedoras nesse leilão terão que depositar 5% do valor, aí a gente faz a contratação e eles só vão receber o restante a partir do momento que o arroz estiver lá nos armazéns da Conab. Cada lote que foi feito o leilão já tem um destino certo, qual é o estado que ele irá. Nós já estamos preparando toda uma logística em parceria com a Associação Nacional do Supermercado e também dos atacadistas. Vamos contar também com o apoio da Sebrae para cadastrar pequenos armazéns, pequenos varejistas, para a gente garantir que eles possam também ter o ganho, mas toda a segurança que, inclusive, está estampada na embalagem, por isso que é preciso uma embalagem especial, já está constado ali o preço que o consumidor vai pagar ao pacote de 5 quilos, que será 20 reais, ou seja, 4 reais o quilo do arroz, porque é um dinheiro subsidiado, tem que ser identificado no rótulo, que é justamente para a gente ter o dinheiro público com segurança. É um investimento que o governo está fazendo, é um subsídio que a gente faz e nós precisamos ter a garantia de que não terá ninguém que vai se aproveitar deste momento para ganhar dinheiro às custas dos consumidores. Esses sacos já estão com a Conab ou ainda precisam chegar no país? Perdão, eu não escutei. Esses sacos já estão com a Conab ou ainda precisam chegar no país? Não, não estão ainda conosco, não. Eles têm 90 dias. É claro que a nossa expectativa é que esse prazo seja encurtado porque os importadores irão receber o pagamento a partir do momento que chegar esta produção. Então, nós trabalhamos, em vez de três meses, que é o máximo 45 dias, 50 dias, 60, a gente já está com esse produto no mercado garantindo o abastecimento para as pessoas poderem consumir arroz num preço acessível. O nosso analista de economia, o Fernando Nakagawa, está a postos e quer fazer uma pergunta, presidente. Nakagawa. Obrigado, Tainá. Presidente, eu queria entender um pouco o passo seguinte. A partir do momento em que todos esses grãos chegarem ao Brasil, como é que será feita a venda, a distribuição para os pontos de venda, já que, inicialmente, havia a expectativa de que só pequenos supermercados, armazéns, teriam este produto, mas a decisão mais recente indica que qualquer supermercado, inclusive as grandes redes, a Tacarejo, poderão vender este item. E aproveito para perguntar também ainda sobre a venda. Haverá alguma maneira de evitar, por exemplo, que eu, se eu tivesse um restaurante, por exemplo, vou ao supermercado e compro todo o estoque para garantir que o meu restaurante tenha um custo menor? Haverá algum tipo de limitação, por exemplo, por CPF para evitar que pessoas se aproveitem deste preço subsidiado? Bom, essa, então, é a segunda parte, que é o que nós estamos organizando agora, que é justamente essa logística. Mas o Sebrae, então, que está conveniando conosco, com essa parceria, irá fazer também toda a ajuda no cadastramento, especialmente dos pequenos varejistas, aqueles que se abastecem nos grandes atacadões, para justamente evitar custos, e esses irão adquirir os seus produtos direto nos armazéns da Conab. Os grandes atacadões, os atacarejos, redes grandes de supermercados, eles irão participar de um leilão, aonde eles também receberão o preço, enfim, que eles possam ter o seu ganho, é o que nós estamos negociando com a Associação Brasileira dos Supermercados e dos Atacarejos, é sabendo que o preço máximo de venda é os R$ 4. Nós estamos montando, como eu disse, mas o que nós estamos discutindo, elaborando conjuntamente, é que para os grandes atacadões, até 30 mil quilos, que significa uma carreta, para a gente otimizar também custos, um grande atacado não vai comprar menos do que uma carreta, um carro menor. Então, a gente quer garantir, enfim, que esse arroz, esse produto mais barato, subsidiado, chegue nos quatro cantos do país, que todos possam ter acesso, mas estamos tendo um zelo muito especial aos pequenos varejistas, porque esses estão localizados lá nas periferias e é lá que nós queremos, vamos trabalhar para isso, e nós queremos garantir o acesso desse arroz subsidiado para a população de baixa renda. Mas toda essa logística, detalhes ainda, nós estamos montando, porque agora é o segundo passo. Claro, mas me permita, o senhor traz uma novidade, então. Bom, a Conab venderá estes pacotes para o comércio, sejam os grandes ou os pequenos, com uma subvenção maior do que R$ 1,00, já que os varejistas terão margem em cima deste produto. Então, a Conab não vende a R$ 4,00, e sim a um valor ainda menor. Exatamente. O que nós trabalhamos no diálogo, e nós já fizemos com as associações, tentando também entender como é que funciona, qual é a margem de lucro. E o que eles nos dizem é que no arroz, normalmente, não se tem um grande ganho, digamos assim, mas tem muita importância, porque, como eu disse, é o principal, um dos principais itens da alimentação do povo brasileiro. Então, é muito importante ter um arroz acessível, porque também oferece outras possibilidades, de outras vendas, outros produtos. E eles nos disseram que a margem fica em torno de 11%, 12%, 13% o ganho em cada quilo de arroz. Então, o governo venderá, esses locais irão adquirir esse produto a um preço menor do que os R$ 4,00, para garantir o seu ganho, porque na ponta, no consumidor final, o máximo que terá que ser vendido é R$ 4,00. É justamente esse valor que será o investimento que o governo fará. Claro, mas nesse caso, especificamente, o governo não está dando lucro para uma empresa que tem, às vezes, capital aberto na Bolsa, porque essa subvenção vai virar lucro para o atacadista. É que nós não podemos alcançar o arroz para os atacadistas pelo mesmo valor que eles vão revender. É justamente este o valor do investimento, do subsídio que o governo fará. É a parte em que nós iremos vender, porque se tu vender, digamos, a R$ 3,50, uma hipótese, é justamente os R$ 0,50 que é o subsídio que o governo faz. O restante do dinheiro volta para os cofres públicos. Não é todo o investimento. Não será subsídio de R$ 4,00. Será somente dessa parte do desconto para garantir a margem para os vendedores que vão colocar para os consumidores. Presidente, em nome aqui da nossa equipe do bastidor ICNN, agradeço demais os esclarecimentos, a sua participação, o espaço aberto sempre quando necessário para trazer as informações corretas à audiência. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.